Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Líde Flores. Hoje eu quero mostrar essas maravilhas aqui para vocês que estão chegando agora no canal, para vocês que já são meus seguidores. Olha que flor exuberante, olha como ela é linda, olha o tamanho dela, como que é bonita, olha. Gente, é uma flor, o nome dela eu conheço como Trombeta de Anjo e eu vim mostrar para vocês conquistar o jardim do sítio. Essas flores são do sítio, né? Vocês que acompanham sabem que eu faço vídeo no sítio, aqui na minha casa, na cidade. Então essa daqui é a Trombeta de Anjo, tá? Maravilhosa, sempre tem floração. Essa daqui é uma florzinha, simples, bonitinha. O nome dela é Roelia, eu conheço ela como Roelia. Olha a delicadeza dessa flor, maravilhosa. Sempre tem flor também. São plantas que sempre tem flor, tá? Essas que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje, tá bom, minha gente? Olha, e sempre está saindo mudas ao redor dela e ela fica assim, entorceiradinha. Esse aqui foi o primeiro pé que eu plantei. E ela vai se desenvolvendo e hoje está assim. Olha lá, mais para frente. Aqui é uma terra sempre úmida, né? Onde que desce água aqui dos canos, onde que lava roupa, pia. Sempre está úmida a água. A terra, gente, meu Deus do céu. Se eu não fizer alguma coisa errada, não é eu, né? Mas é a terra, sempre úmida, tá bom? Olha aqui, ó. Ainda tem mais flores para abrir. E aqui do lado, eu tenho essa vinca. Olha que cor, gente. É um rosa maravilhoso. É uma planta de sol pleno. Sempre tem flores. Sempre, sempre, sempre. A vinca é uma planta que não necessita de muitos cuidados, né? E ela só precisa, sim, a gente colher a sementinha ou ela nasce mesmo por conta, né? E fazer o plantio, ó. Olha a sementinha dessa daqui, daqui onde vai estar bom para colher. E aí você leva para onde você quer fazer um canteiro, um maciço. Ou então, deixa ela nascer por conta. Que ela vai estar sempre se esparramando pelo seu quintal, pelo seu jardim, tá bom? Muito fácil o cultivo e muito linda. Essa aqui é outra vinca. Porém, ela é um tom mais claro. Ela é um rosa, um rosa mais clarinho, mais chiclete. Esse miolinho dela, né? Já tem essa pintinha branca, né? Ela é maravilhosa também. Nasceu aqui, no meio das roseiras aqui da minha irmã. E tá super bem. Sempre tem pezinho na cena aqui dela. Gente, é muito linda para quem gosta de ter cores no seu jardim. São plantas que florescem o tempo todo. E é fácil o cultivo, né? Então, ótima dica para vocês. Plantem vinca. Aqui eu tenho outra tonalidade de vinca. Essa daqui é um rosinha, mais claro. Com esse miolinho clarinho também. E ela é maravilhosa. Então, não precisa mais nem fazer comentários, porque é uma planta que não precisa, né? A gente tá falando. Ela, a beleza dela, se apresenta por si só. Maravilhosa. Aqui é outro tom de vinca. Essa aqui é uma branquinha. O miolinho dela é um rosinha bem clarinho. Mas olha que belezinha. Muito linda. Ela tá aqui no meio desse mato aqui, porque aqui na nossa região aqui de Rondônia é muita chuva. Tudo molhadinha, as pétalas das flores, mas o mato sobe muito, né, gente? Essa época é meio complicada. E ela tá aqui nesse cantinho. Essa daqui, gente, eu esqueci o nome dessa planta. Ah, tá. Se eu não me engano, é croçandra. É outra planta de sol pleno. E olha aqui que a nossa região, gente, o sol aqui é... É bem forte, tá? E essa planta, ela resiste, né? A alta temperatura do sol, né? E sempre assim com flores, ó. O beija-flor ama visitar essa planta. E ela fica, essa torceira, assim, ó, sempre florida. Muito, muito fácil o cultivo também. Às vezes fazer uma poda, fazer alguma coisinha, uma adubação, mas nada assim de tão exagerado, sabe? É uma planta, assim, que ela não tem muita dificuldade. Essa planta que eu vou mostrar pra vocês é a manacá de cheiro. Na nossa região, nós não temos aquele manacá lindo, aquele manacá da serra, mas temos o manacá de cheiro maravilhoso. Olha, as florzinhas nascem nesse tom mais roxinho. E aí, ela vai desbotando. E mais ao final, ela fica assim, ó, nesse... Nesse branquinho aqui, tá vendo? Aí, depois, elas caem. O plantio dela é feito por sementes, tá? A gente não consegue fazer por estaca. Até eu descobrir, foi muito tempo. Esse pé de manacá, faz muito tempo que ele tá plantado aqui nesse local. E os bichinhos, os insetos, amam essa planta. Sempre tem abelhas. Ah, os insetos, os joaninhas. É muito visitado, tá? Muito fácil cultivo também, sol pleno. E são plantas aqui da nossa região, tá, gente? Vale muito a pena ter uma planta dessa no seu quintal. Floresce o ano todo também. Necessita, às vezes, só de algumas podas. Porque cresce um pouco, aí começa a ficar feia. E aí, você faz a poda, aí vem brotos novos. E ela fica linda, exuberante, tá? Esse é o meu pé de manacá de cheiro. Maravilhoso, tá bom, gente? Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como que é a sementinha. Dentro dessa bolinha, tem várias sementinhas. Aí, tem que esperar madurar. E aí, você faz o plantio. E é uma planta, assim, de crescimento bem rápido. Olha o tamanzão que ela tá. Da altura da casa. Essa aqui é uma mussainda. É um rosa bem alaranjado. Maravilhosa também. Sol pleno. Sempre tem flores nela. É uma planta que você vai ver sempre florida. A flor dela é essa daqui, ó. Essa estrelinha amarela. Essa outra parte colorida são as brácteas, né? As folhas modificadas. Mas que são perfeitas. Maravilhosa. Fácil cultivo também. Essas plantas, gente. Elas estão plantadas aqui já faz bastante tempo. É um pé bem antigo. E a gente só faz poda. E ela fica assim, ó. Maravilhosa. Sempre carregada de flores. Super indico, né? Pra quem pode. Se você é de clima mais tropical, pode ter essas plantas, né? Ela não resiste frio, tá? Ela é mais aqui pra nossa região norte. Olha a grossura do tronco dela. Pra vocês verem como que é um pé bem antigo, tá? Pra vocês entenderem o que eu tô falando. E a gente só faz a poda. Na última poda eu achei que ela nem ia brotar, gente. Eu exagerei um pouco. Mas, com jeitinho, ela voltou a ficar linda, maravilhosa. Já fiz algumas mudas, né? Pra garantir que a gente não vai perder a espécie. E hoje a nossa muçahenda está assim. Mais uma muçahenda pra vocês. Essa é a branca, né? De brácteas brancas. A floração dela é sempre nesse tom amareladinho. Essa estrelinha amarelada, olha. E esse cacho de folhas modificadas. Linda. Olha aí a florzinha dela. Se a gente fosse pela beleza da flor verdadeira, a gente nem plantaria, nem essa flor. Mas, ela é maravilhosa. Sempre carregada de flor. E olha que esse pé aqui é novo, tá, gente? Esse aqui já é do jardim que eu tô fazendo da casa nova da minha mãe. Tá? Pra quem acompanha já conhece essas plantas aqui, tá bom? E olha aqui, ó. O maledeto do percevejo, gente. Tá detonando minhas plantas aqui no sítio, tá? Infelizmente. Mas, nem por isso, devemos desistir. Olha aí, ó. Outro. Tá vendo? E, como tá chovendo muito, fica complicado da gente acabar com esses insetos aqui. Essa daqui é uma eixora de flor gigante, ó. É um cacho de flor gigante. Bem amarelinho. É apaixonante, né? Essas flores. Essa daqui é a vermelha. Já tem vídeo aqui também. Já mostrei pra vocês. É só voltar um pouquinho aí. Dar uma olhadinha nos meus vídeos que vocês vão estar vendo essas plantas. Desde o início, quando eu plantei, né? Era bem pequenininha. E agora já tá bem grande. Deixa eu tirar essas flores secas daqui. Porque fica só ficando úmida e junta fungos, né? A gente tem que cuidar também disso. Então, minha gente. Eu tô fazendo uma carreirinha, né? De várias cores. Essa daqui é a eixória branca. Hoje ela tá sem flor. Só tá com os botões aqui. Tem essa pequenininha aqui ainda que preservou. E olha aqui, ó. Aqui vai abrir um cacho lindo, maravilhoso. Tá? E tá grande também, ó. Já tá bem grandão. Desenvolveu super bem. Essa é uma rosa do deserto que eu plantei dentro desse pneu. Somente com areia, gente. Plantei só na areia e carvão. E olha aqui. Muito linda, né? São mudas de galhos. E eu coloquei aí pra me ver como que vai ficar as raízes dela na areia. Essa daqui é a Leandro, né? Ah, é a Leandro? Ah, eu não sei. Eu sei que na minha região a gente conhece como espirradeira. É uma plantinha de sol pleno. Sempre tem flores. Muito bonita. E desenvolveu também bastante nesses últimos meses, né? E olha que coisa linda. E hoje tá um vento que as plantas parecem que ficam dançando pra gente. Olha que belezura. Olha que maravilha, gente. Então, vamos pro próximo que é essa alamanda. Essa alamanda é um pouco diferente da que eu tenho na minha casa. Num vídeo anterior que eu fiz, eu não sei se foi um short. Eu não sei. Mas eu postei um vídeo com a minha alamanda cheia de flores. A minha é na tonalidade mais escura. E essa aqui da minha mãe é a tonalidade mais clara. Quero conseguir a amarela. E vou fazer assim... Aqui ela tá presa num toco. Lá atrás, se você observar, tem um toquinho segurando ela. Sustentando. Porque eu quero fazer como se fosse uma arvorezinha. Eu quero fazer que ela fique bem... Ela sustenta o peso dela, né? Olha aqui, mais um abençoado, né? Ela é maravilhosa. É uma planta de sol pleno. Sempre florida. Sempre, sempre, sempre. Super indica. Essa aqui, gente, é a Thumberja arbustiva. Maravilhosa. É outra plantinha que sempre tá carregada de flores. E olha a cor dessa flor, gente. Que roxo maravilhoso. Com esse tubinho amarelado. Sempre, sempre. No auge da floração mesmo, gente. Isso aqui tem lugar que não dá pra colocar a mão. Quem tiver oportunidade de ter uma planta dessa no seu jardim... É fácil o cultivo e excesso de beleza, tá? Pode investir. E é maravilhosa. Maravilhosa. Fácil, fácil o cultivo também. Tá bom? E só curtir a beleza. Essa planta, gente, eu já pesquisei sobre ela. Eu não sabia o nome. Acabei descobrindo. É uma planta que minha mãe tinha quando eu era criança. Demorou muito tempo. Aí minha mãe perdeu, né? Aí demorou muito tempo. Eu consegui ela de volta, uma mudinha. E olha que coisa linda. O Beija-Flu ama fazer uma visitinha por aqui. Ela tá cheia de botões. E essa coloração das folhas, gente, é perfeita. É magnífica. E sempre exuberante, gente. Muito, 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 muito bonita. A florzinha dela não é muito... Assim, não tem muita beleza, não. Mas tem seus encantos, né? Essa folhagem dela vale por muitas flores. Olha. Só de saber que o Beija-Flu gosta dessa planta, a gente já fica feliz, né? Maravilhosa. É uma planta que pega de mudas de galho, tá? Super fácil. Você corta ela assim, ó. E coloca no substrato e rapidinho ela vai tá enraizada. Tá bom? Olha o tamanhozão que ela tá, ó. Perfeita. E essa aqui é o meu xodózinho aqui do sítio. É o meu amor agarradinho. Trepadeira de face cultivo. Sempre bela, sempre magnífica, maravilhosa. Gente, você não tem noção da quantidade de abelha que essa planta atrai. É o tempo todo aqui, ó. Sempre, sempre, sempre tem. Olha que escacho, gente. E é um rosa tão lindo, tão lindo. Que é impossível não admirar essa planta. Passar despercebido sem você olhar pra ela. Olha que linda. Olha a quantidade de cachos de flor. Então, sol pleno, fácil de cultivo também. E excesso de beleza. Muito linda, gente. Eu sou suspeita, né? De falar que gosto dessa ou daquela. Porque tem tantas plantas. Quem vê na minha casa fica até admirado. E ela é feita as mudas pela sementinha que tem dentro da flor. Ali embaixo eu já coloquei uma sementinha pra nascer, ó. Pra germinar. E olha lá, a quantidade que nasceu. Agora eu tenho que tirar e fazer o transplante delas. Olha aqui, tá subindo aqui no abacate. Aqui que tá ao lado. Mas deixa ela ser feliz. Ela sendo feliz, eu também fico feliz. Agora eu vou mostrar pra vocês esse antúrio. É uma planta. Esse aqui é de meia sombra ou sombra, tá? Esse daqui tá debaixo de uma árvore. Fácil cultivo. Pelo menos pra mim, né? Vai que alguém tenha dificuldade de cultivar essa planta. Mas pra mim, eu acho ela de fácil cultivo. Ó, o tanto que tem chovido aqui, ó. Que junta água dentro da flor. Olha o tamanho dessa folha. Isso aqui foram mudas, gente. Eu desentocerei ela. E mesmo assim, ela continuou florindo. Meu comigo, ninguém pode grandão. Eu amo esse lugarzinho. Aqui, gente. Fica debaixo de uma árvore. Um pé de pitomba. Olha essa glaonema. Que coisa linda. Essas são todas de sombra e meia sombra, tá bom, minha gente? São folhagens que eu tenho aqui. E comecei mostrando pra vocês. É de sol pleno, mas a gente não resiste, né? Já quer mostrar essas outras belezuras, ó. As folhas maravilhosas. Tá curioso, né? Pra saber como é que eu faço, né? Como que as plantas se desenvolvem, né? Nesse período de chuva. No período da seca, a gente molha, molha. Olha pra vocês verem. Tem um brilho na folha, gente. Que é maravilhoso. Meus liro da paz. Também desenvolveu bastante. Olha o tamanho dessa folha. Brilhosa, maravilhosa. Esse aqui é um bambuzinho, aspargo. Eu acho ele muito fofinho, muito delicado. E ele tá aqui. Eu preciso dar uma arrumada nele. Porque ele tá aqui caindo, esse ramo dele. Gente, olha aqui, ó. Olha o que eu tô mostrando pra vocês. Que coisa linda, meu liro da paz. A folha tá perfeita. Eu não sei o nome dessa planta. É uma folhagem. Ela dá essa flor. Essa aqui é a flor dela. Não sei o nome dela. Se alguém souber e quiser deixar nos comentários, eu agradeço. Essa é uma begônia. Amo begônia. Ai, tem aqui, ó. Eu não sei se é o amaranta. Essa plantinha aqui atrás. E essa samambaia, gente. Olha que perfeição. O tamanho que tá essa samambaia. Aqui tem outra samambaia. Essa daqui é a rabo de sereia. Cresce bastante também. Olha que folha. Olha o detalhe dela. Que lindo. E ela fica assim. Exuberante. Aqui é um monte de mudinha que eu tenho misturada. É hortência. Essa outra daqui, que é a trombeta de anjo. A primeira que eu mostrei pra vocês no vídeo. No início do vídeo. Essa aqui é uma samambaia de metro. Porém, ela é plantada no chão. Ela não fica pendente. As folhas delas crescem sempre pra cima. Ela sempre fica erecta, né? Como se diz. Então, são plantas maravilhosas. As minhas folhagens. Agora eu vou mostrar pra vocês essa dracena. Eu não sei qual o nome dessa dracena. Só sei que a pessoa que me deu essa muda, ela era muito querida. Eu considerava ela como minha avózinha. E eu cuido muito dessa planta pra mim não perder. Já fiz novas mudas. Já fiz... Já dei, doei, né? E olha que cacho de flor. Maravilhoso. Então, eu cuido muito dela. Porque ela tem um valor sentimental muito grande pra mim. Essa daqui é uma alpinha. Essa na cor rosa. Até então, eu conheci essa planta como... Eu conhecia como helicônia. Mas depois eu descobri que é uma alpinha. Olha que flor maravilhosa. Pão de rosa. Sempre tem flores também. Gente, e é muito bom fazer ornamentação. A toceira dela cresceu bastante. Olha o tamanzão. E no meio dela tem um pé de chamba. E eu coloquei ela em volta. E ela fechou. E ficou essa belezura aqui, gente. Que maravilha. As mudas dela são feitas aqui, ó. Através da flor. No local da flor, sempre saem esses brotos. É uma flor antiga, ó. Pode ver que tem a parte seca aqui. E saem esses brotinhos já com raiz. E você pode já fazer o transplante diretamente no local. Ou então... Olha aqui, ó. O que eu tô falando pra vocês. Eu tenho flor e já tem muda. Ou você planta direto... Ou você tira o rizoma direto da terra e planta, né? Mas é mais fácil você fazer direto da flor. E esse era o vídeo que eu tinha pra mostrar pra vocês. Já vou me despedindo. Um super beijo. Deixe seu like, tá bom? Curte, compartilha. E até o próximo vídeo. Tchau.